Música Meu nome é José Roberto Nogueira Baxa Nascido onde? Nasci em Janeiro Apelido Carajá, né? Carajá, não Carajá Ah, é Carajá, desculpa, já errei várias vezes Por que que você tem esse apelido? Esse apelido é o seguinte, o meu pai Ele foi um dos maiores negociantes de boi Aqui de Caçapal Você ia na fazenda do meu pai e tudo o que você queria ele tinha Você chegava na fazenda do meu pai e falava Seu Luiz, meu pai era Luiz Nogueira Barros Mas conhecido por Luiz Ventura Você chegava na fazenda do meu pai e falava Seu Luiz, eu quero umas 10 vacas leiteiras Pode ir lá escolher lá no curral que tá lá Pode ir lá Se chegava no meu pai e falava Seu Luiz, eu quero uns 10 boi pra matar Boiada de 14, 15 arroba Pode mandar o peão juntar na invernada Que tem lá, sei lá, você escola O mais pesado que você quiser lá Seu Luiz, eu quero uns 40 bezerros pra invernar Manda o caboclo juntar lá Você vai no curral que servir pra você Você separa lá, depois a gente conversa Seu Luiz, eu quero um cabrito que eu tô afim de matar Pra fazer um cabrito assado no final de semana Tem uns cabritos Lá você escola qual você quiser lá, você pega lá Seu Luiz, eu quero uma leitoinha Pra mim assar no final de semana Vai lá, tem uma leitoada, tem um porcada Lá vai no chiqueiro, você escola a leitoinha que você quiser Depois você fala mesmo, a gente acerta E era assim Então meu pai foi peão, né Estradeiro, foi tropeiro muitos anos, né Viajava muito, buscava muita boiada Na região aqui do sul de Minas Itamonte, Passa 4, Pozo Alto Aquela região daqui do sul de Minas aqui, né E... E o apelido Veio porque o meu pai, como era um grande negociante de boi O meu pai foi comprar um gado uma vez Um fazendeiro chamado João Almeida Neto Conhecido por João Cândido E a gente nem chamava o João Cândido A gente chamava o João Cândio O Caipiria falava o João Cândio Eu também falava o João Cândio E nós chegamos na fazenda do seu João Cândio O pomar da aranha dele tava carregadinho, rapaz O galho tava até quebrando de tanta laranja E eu com vontade de chupar uma laranja danada Era molecão Mas fiquei com medo de pedir pro seu João E o meu pai xingava Porque o meu pai chamava a atenção Depois ele não falava na hora Mas depois ele falava Ô, você matou de vergonha Ficar pedindo laranja pro homem Aquelas coisas erradas todas Então eu esperei eles irem pra... Pro curral Você tinha que idade? Nessa época? Eu tinha uns 10 anos, quase 11 anos Esperei eles irem pro curral Aí estava vendo o gado negociando lá Eu fui lá correndo escondido no rancho do homem lá Peguei um saco de farelo de trigo Põe a laranja correndo Voltei correndo Sentei dentro de um jipe Lá no meu pai E comecei a chupar laranja ali E fui jogando bagaço de laranja Semente Tudo ali de medo do meu pai ver E do homem ver e xingar Aí chegou Um homem que foi com meu pai Que chamava Rubinho Araújo Que foi também pra ver um outro gado do homem Meu pai foi pra ver uns garrotes E o Rubinho foi pra ver Um outro tipo de gado Acho que foi uma anuvilhada Que ele foi ver Uma suelha Aí esse Rubinho Araújo quando chegou Falou assim Nossa que esse monte de casta de laranja aqui Eu sentado atrás do banco do jipe O jipinho Afora o cheiro que devia estar O jipinho 62 Aquele jipinho Willis 62 Sim, sim Aí eu sentado atrás do banco Aí o Rubinho pegou e olhou e falou assim Rapaz, o que você está fazendo? Eu fui lá O pai já ficou bravo Você vai lá apanhar laranja Rapaz, que coisa Que vergonha Mas e se o João vem aqui Vê você Aí falou, ficou quieto Daí o Rubinho Esse Rubinho Araújo Pegou o francês E agora, hein? Como é que faz? Joga as castas de laranja fora Com os bagaços Ou limpa o jipe Ou deixa o jipe que suja Porque o rapaz Estava eu e meu irmão Os dois seus Os dois meninos seus aqui Estão parecendo A tribo dos índios Carajá Os Carajá começam a fazer cocô e xixi no lugar Depois não sabem se limpam Ou se mudam Eu não sei se limpa o jipe Ou se deixa o jipe aqui E daí vão embora Aquilo morreu ali dando risada Brincando Vão embora Aí quando foi no outro dia Eles vieram buscar o gado O Rubinho comprou a partir de novilha E meu pai comprou agarrotado E veio pra buscar E eu vinha a cavalo Porque eu andava a cavalo Eu ia buscar a boiada do meu pai Duas horas da madrugada Eu ia daqui de Caçapava Eu ia buscar a boiada a cavalo Na Redenção Na Atividade da Serra E eu e mais dois amigos De tão... O Landão Chumbão E o velhinho de Dozico Mas é uma delícia, cara Então Quando o Rubinho chegou em casa Ele falou Cadê os dois carajazinhos? Carajazinhos? Os dois não vão brincando E daí quando o Rubinho Encontrava com a gente Cadê o Carajazinho? Ô Carajazinho! E aquilo ficou Isso foi Da onde surgiu o apelido Carajaz Que eu A minha mãe Agora dia 11 de fevereiro De março Vai fazer dois meses que ela faleceu Se na época Você chegasse em casa e falasse Dona Maria O Roberto está? Talvez ela falasse Não Olha O Carajaz está? Qual deles? O Roberto ou o Hélio? Ah é dois Se você perguntasse pelo nome Talvez ela não Não ia engasgar na hora Mas se você falasse assim O Carajaz está? Ela ia falar Qual deles? O Hélio ou o Roberto? Entendeu? Aqui nós dois É um Carajá O Carajá Você falou que viveu na roça até uns 10 anos de idade Isso E como é que era mais ou menos a vida lá naquele tempo? Olha Era uma delícia Se eu pudesse voltar o tempo eu voltava Não por causa da idade não Sabe? Porque era um respeito muito grande Uma fé muito grande Era assim Era uma coisa gostosa Uma das coisas que eu mais gostava Que você vai morrer de rir aqui É quando a gente ia em Aparecida A gente ia de caminhão Levava lenha Não, a gente ia de caminhão Então minha mãe fazia aquela panelona de frango com arroz Pato com arroz Outro levava virado de feijão Outro levava... Essas coisas lá E a gente em Aparecida Era o passeio mais lindo do mundo pra nós O caminhão saia de lá da roça Cinco horas da manhã Chegava seis, sete horas da noite E era o passeio mais lindo pra gente Olha a dificuldade que era De você sair lá das coletas E parar em Aparecida Num caminhão E era a coisa mais gostosa do mundo Demorava quantas horas pra chegar? Ah, demorava um tempo bom Sei lá Eu não tenho muita ideia não Mas eu acho que demorava muito tempo, viu? E Naquela época Aqueles caminhõezinhos Chevrolet Gasolina indo lento pra andar Aqueles bancos laterais de madeira Era tudo banco de madeira Na carroceria do caminhão, né? Coberto com encerado Com encerado E A gente... Acho que é porque A duta era uma pista só A duta era uma pista só Então Acho que sei lá, entendeu? São as três horas, né? Ah, por aí, certo, né? E Então era gostoso E Sei lá, eu estudei na escola de roça Quem A casa sua como que era? Casa de pau-pique 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 Chão batido Chão batido Tinha banheiro? Não Banheiro fora Atrás do pé de banana Atrás do pé de banana Como muitos, né? Como muitos, né? A água pra beber era da bica, né? Você ajudava o pai e a mãe quando trabalha, né? Ajudava Levantava de madrugada Juntava o gado no pasto pro pai Juntava o gado Trazia no curral pro pai tirar leite Depois o pai pegava Eu botava no carro de boi pra levar no ponto O caminhão pegar E eu ficava ajudando os outros empregados Limpar o curral Botar a ração no coxo pro gado Apartar bezerro E depois Passava Porque não tinha banheiro, não tinha nada Não tinha chuveiro, não tinha nada, né? A mãe esquentava uma panela de água Lavava um pouco o rosto Tirava um pouco a sujeira do pé Da mão E andava sete quilômetros a pé pra ir na escola Você tomava banho na bacia? Bacia Era bacia? Bacia 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 de alumínio Sabão de cinza ou não? Sabão de cinza ou não? Não era? Sabão era o que tinha Quando tinha sabonete era sabonete Não tinha era o que tinha esse sabão Até sabão em pedra a gente tomava, normal, né? Mas você conhecia o sabão de cinza? Eu conhecia, minha mãe fazia, né? Fazia de quadro Então a gente saia e andava quase sete quilômetros pra ir na escola Quase quatorze quilômetros de volta Não eu, né? Mas vocês iam calçado? Não, descalço 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 Eu, meus primos, os amigos do bairro Criançada, a molecada toda, meninada, né? E a gente ia descalço E quando chovia nessa época agora que nem passou de dezembro agora, por exemplo Hoje nem chove tanto, mas naquela época chovia muito e dá muita enchente Então rodava aquelas pontes de ribeirão, você ficava preso do outro lado O pai tinha que buscar cavalo, entendeu? E tinha muitas crianças que o pai era empregado de fazenda e o pai não tinha cavalo Então ia meu pai e o tio Zé e o tio Zé Teco Eles iam a cavalo e pegava as crianças das outras pessoas, daqueles funcionários de fazenda que também não tinham cavalo E passava no rio com o cavalo nadando pela água, entendeu? E assim, foi a minha vida, eu gostava... E a gente ia nas festinhas de roça, como era gostoso naquelas reza A gente foi comer bolo de fubá, tomar café com biscoito Uma vez, lá tinha um armazém, que era o armazém de roça O armazém ficava a mais ou menos uns 20 quilômetros de casa Então eu fui fazer compra pra minha mãe e meu primo também foi fazer compra pra minha tia E nós dois íamos a cavalo, pra estrada, conversando Mas vocês tinham a sela, arrei ou não? Isso, a cavalo... arreado E quando nós estávamos indo pela estrada, nós nos encontramos com um amigo nosso chamado Vitor Daí ele falou, foi bom ver vocês dois aí Daí ele falou, por quê? Porque hoje a folia do meu pai vai cantar lá no bairro de vocês A folia do Santos Reis, a folia do Sr. Otávio, meu pai Ah, o seu pai era folião? Não, não, o Vitor falando pra nós dois Daí, rapaz, nós deu uma disparada nos dois cavalos E chegamos no armazém do Sr. Jorge Pereira Chegamos lá, compramos as compras que tinham que comprar Rapaz, viramos uma galope no cavalos Chegamos no carro e matamos os cavalos Então nós havíamos disparado só pra contar pro bairro inteiro que a folia do Santos Reis ia cantar lá Olha que delícia, rapaz Nós ficamos esperando a folia cantar Quando chegou cantar na primeira casa, já ficamos todos correndo Vamos lá pra ver, de noite pra estrada Que os vagalumes Mas nem vagalumes não tem mais Ô Carajá, a folia de Reis que tinha perto da sua casa, desse seu amigo Não, isso era longe Sim A folia era de redenção, 40 quilômetros onde eu morava Ah, de redenção De redenção Eu queria saber se tinha palhaço ou não tinha Não, essa eu não tinha Não tinha, né Não, essa eu não tinha Porque você já viu a folia com palhaço Já, já, já Mas essa deles não tinha Essa não Essa é a original mesmo, né Que ele cantava, né Olha a estrela da árvore Da manhã em vem Vamos visitar o menino Lá em Belém Tem assim isso, entendeu Aquela cantoria bem mais tradicional mesmo, entendeu Aham E nós tínhamos isso daí Eu e o meu primo Nós matamos os dois cavalos de disparada Pra chegar pra acordar todo mundo Que a folia ia cantar no bairro E era gostoso Tinha um veinho lá no bairro chamado Antoine Mimim Ele era o capelão do bairro Respeitado Tão respeitado Que uma vez um padre foi celebrar Naquela época o padre celebrava em latim E de costa De costa, eu lembro Para o povo E o padre estava celebrando E chegou lá um momento Que o padre esqueceu de uma palavra E o Antoine Mimim falou a palavra para o padre E ele não sabia nem ler nem escrever E falou a palavra para o padre certinho Mas ele lembrou das outras missas É Aí o que acontece Ele era o capelão do bairro Quando morria alguém Ele que ia rezar A novena do morto Ele que fazia Aquelas coisas aradas todas A reza da festa da igreja Ele que fazia E ele era analfabeto? Era analfabeto Mas ele sabia de escutar Aí um dia Ele foi fazer uma reza Nessa igreja de São Pedro Na fazenda do tio do meu pai E chegou lá rapaz Cheia a igreja Ele tinha carcado uns arcos para a cabeça Ele ajoelhou Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Arriei meu cavalo Meia-noitinho Mas ah Então o Antoine Vamos rezar né Cantar moda de viola É umas coisas que aconteceram Mas ele trocou as bolas É Não Uma vez Ele morreu Uma Tive uma Uma moça Que morreu no bairro Ela tinha um atrofiamento Né Atrofiamento muscular Então Magrinho Fazia velor dentro das casas né E a moça morreu com a perna encolhida assim Sim A perna a moça encolheu Uma ficou esticada A outra encolhida né E um time menino chegou para rezar o homem de Deus Chegou lá Já chegou meio com o pé redondo né Chegou lá E naquela época Coitado homem simplesinho né Uma família super pobre né Botou o corpo da moça em cima de uma folha de porta sabe Com a porta e botou o corpo da moça ali né Com um paninho De saco Põe o corpo da moça ali né E Para rezar né Um time menino já tem bebido umas canjibrinas Como dizia o caipira Segurou na folha de porta para ajoelhar A moça rodou Deu uma ajoelhada na cara dele E falou Ô pistola Tá viva É umas coisas que aconteciam Naquela época você não podia rir Porque senão Pai e a mãe já batiam né Porque meu pai não Meu pai Toda a vida foi um homem sensato Você fazia as coisas erradas Ele só olhava Você já sabia que ele ia chamar atenção A mãe não A mãe o que ela tinha na mão até hoje O que ela tinha na mão Ela sentava para a cabeça da gente Cabo de vassoura Na hora O chicote O que tivesse na mão Então a mãe você não podia brincar perto dela né Então você tem Segurando para não rir né Porque É Porque senão eu levava Apanhava depois né Então Era umas coisas gostosas Que aconteciam A gente pegava bicho de porco no pé A doidada Meu Deus do céu Andava descalço né E tirava como? Com a agulha? Agulha é E Passava algum remédio depois? Alguma coisa? Passava nada Passava nada Tirava e pronto Acabou o fim de papo Entendeu? Nem uma creolina Nada Passava nada Passava e álcool Azeite quando eu tinha né Álcool quando eu tinha É E o que nem eu estava falando para você De armazém O meu pai Teve um armazém no bairro das Coletas Aham Onde é bem em frente ao campo de futebol Das Coletas Futebol Clube Então O armazém do meu pai naquela época Não existia Energia elétrica nas roças né Era tudo a bairro de querosene né Sim E o meu irmão Cismou Foi lá num tambor Pensou que era Guaraná Que estava lá Abriu pegou Tomou uma caneca de querosene Nossa E aí Fumitou? Não Deu uma diarreia nele Que não assurava a coisa Deu? Já pensou que você tomou uma caneca de querosene? Nossa Mas nem sentiu o gosto Ele já voltou para dentro Já viveu com tudo Então eram umas coisas Uns caos engraçados A gente era muito bobo Muito simples sabe Era aquela criançada de qualquer coisa Ficar tudo engolido no canto Sabe Diferente de hoje né Hoje as crianças Eu tenho um neto com 5 anos de idade Que pega o computador Fala o que que é do computador Pega o celular Faz o que que é com o celular Né Eu para ser sincero Nem sei mexer direito naquilo Né E nós não Nós era tudo canhado Tudo bobo Tudo encolhido Chegava segurando a perna da mãe Quando chegava alguém diferente Na perna do pai né Certo Então era Mas se eu pudesse voltar o tempo Eu voltava Nossas brincadeiras cara Ainda a Darcy estava falando lá A gente rodar pião De Jogar peteca Sentar na casa da minha avó Era um casarão de pau a pique É Mas um baita de um casarão mesmo E na cozinha tinha uma pedrona Sentada bem no meio da cozinha Então toda noite fazia uma fogueira ali E daí sentava todo mundo Meus pais, meus tios, meus avós E ali fazia café Tinha um senhor chamado tio Caetano Ele pegava Ele fazia o cigarrinho de palha dele Mas para nós ele pegava só palha E enrolava E falava Fomos cigarrinho meu filho Mas não era só palha Entendeu? Era só palha Entendeu? Então a gente sentava ali Ficava contando os caos As prosas Entendeu? Era uma coisa muito gostosa O Carajá então Justamente Eu Pedi para você sentar aqui Para você me contar Que teve uma época da sua vida Que você começou A fazer uns poemas né Sim E os poemas é dessa sua vida Que você teve na roça Sim, sim Quer dizer É É um Princípio daí né Entendeu? Começou daí Começou daí né Que nem o que eu escrevi Sobre meu pai Eu tenho uma poesia Que fala Meu pai saia Como eu falei pra você O meu pai saia Dali do bairro da Roseira Da Escoleta Para ir buscar boiada Em Minas Então eu sei Tem o nome dos peões Era o meu pai Luiz Ventura Zé Ventura Meu pai Depois tinha Piolinha Moacir do Puglia E E Preguinho E Chico Tomai Aham Eles saiam dali E iam buscar boiada lá Quer dizer Então Eu tenho uma poesia Que fala sobre Chico Tomai Então eu tenho poesia Que fala Da história do meu pai De quando ele ficou doente Então São coisas de carro de boi Meu tio Zé e minha avó plantavam aquelas roças de milho Com abóbora Então a gente ia buscar os milhos As abóbora no carro de boi Naquelas Alto de serra Mandando por trilho Não era estrada não Era trilho Feito nichadão Entendeu? Então a gente ia buscar Aqui na Você indo pra Ubatuba Quando chegar ali no bairro do Belém Sei onde é Ali se você for olhando pro lado direito Você vai ver uma baita de uma figuerona Tem eu sei onde é Ali era um lugar de pozo de boiada Ah Então por exemplo Quando meu pai Tio Zé Moacir do Pua Preguinho Piolinha Vinha com boiada pro matador Que era lá no Tremembé Ali era um pozo Chegavam ali Aí iam soltar os animais Pra eles beber uma água Os cavalos beber uma água Desarrar eles Bater uma água neles Pra dar uma relaxada Eles também deitar um pouquinho na sombra Pra dar uma descansada Boiada também Depois descia ali do Belém Descia a rua do Maitá Passava do lado do Mercadão Saia lá no bosque Lá embaixo onde hoje é a Eletro Ia lá pra Ponte Seca No Tremembéco do Matador E quando voltava O lugar de parada Do lado do Mercadão Armazém do Filadérfo Olha só Mas era nesse armazém que você via? Não Eu ia no armazém Lá era a parada de peão de boiada Quem vinha com um boiado de Redenção Quem vinha com um boiado de São Luís do Pareiquinga Quem vinha com um boiado de Natividade da Serra Quem vinha com um boiado de Lagoinha Quem ia com um boiado de Jambeiro Quem ia com um boiado de Pareibundo Que matava tudo em Tremembéco Então ali era Eles iam gastar depois ali É Eles iam parar nesse armazém do Filadérfo Tinha uma amadeira Nós ensinamos de Cowboy De Bang Bang Tinha uma amadeira assim Uma amadeirona Pregada Eles amarravam os animais todinho ali Um do lado do outro Daí um ia beber cachaça Outro ia tomar água Outro ia tomar um Guaraná Naquela época Onde tinha mortadela Era... Não tinha mortadela? Não Era... Salame? Salame Então eles iam comer salame Com pão Entendeu? Aquelas coisas Outro ia beber uma cachaça Bateia um papo Aí ia contar as histórias O que aconteceu no caminho Um boi estourou Um boi cansou O meu pai mesmo Tem uma história muito bonita Do meu pai Que eu nunca vou esquecer Nós fomos buscar um gado Em Redenção da Serra E o pai E o pai e o tio Zé E a gente tava vindo a cavalo Então a estrada Se fosse pela estrada principal Dava uma volta muito grande Então Era um Assim no final de ano Tava armando uma baita De uma chuva E o pai pegou Falando assim Zé Vamos pedir pro Mantino Rodrigo Se ele deixar passar por dentro Da fazenda dele O gado é manso Parece que por dentro Da fazenda dele Já corta a caminha Vendo ele lá embaixo Já sai aqui Vão sair lá na frente Lá perto das coletas Se quiser mesmo Aí chegaram no seu Mantino Rodrigo Muito bom demais Não que isso Nem pedir Pode passar E fomos A gente começou a entrar na fazenda Caiu um torol d'água Mas chuva mesmo Chuva de acabar o mundo E a chuva foi tão forte Que na cabeceira A enchente desceu com tudo E daí tinha uma fazenda Já na estrada de Jambeiro Onde a gente ia sair Que se chama Fazenda Dona Rola E tinha uma cachoeira grande E nós tínhamos que passar por dentro Dessa ribeirão Que é a anda da cachoeira E o gado já meio cansado Aí um garrote começou a rodar Não entrou a nadar O tio Zé falou Luiz, é o garrote rodando O pai de cima do cavalo Tirou o laço Fez a laçada Pegou o garrote Os dois tocos de chifre Aí saiu puxando na chicha do cavalo A chicha do cavalo É uma barrigueira Que tem no cavalo Onde você prende um animal Pra você puxar Aí o tio Zé tinha um cachorro Chamado Cringe Que era certinho ali O tio Zé falou Cringe, pula na água O Cringe pulou lá dentro da água Então o Cringe vinha nadando assim Pra morder a anca do garrote Pra ele fazer força pra nadar E a correnteza não deixava O Cringe ia chegando A correnteza não deixava E foi um tempão Lutando pra tirar o garrote De dentro da água Porque se ele rodasse Ele caia na cachoeira A cachoeira tinha no mínimo De média altura Aí já era Então são coisas que aconteceu comigo Quando eu era criança A cavalo E coisas gostosas Andar de carro de boi O Carajá Mas você não quer declamar alguma Que retrata bem A saudade que você tem Da sua vida nesse tempo na roça Aquela que fala mais pro seu coração? Olha, pra ser bem sincero Aquilo que eu escrevo Eu gosto de todas Não sei se é porque eu escrevo Então eu dou valor a mim mesmo Sei lá eu Qual que eu posso falar aqui pra você Falar uma curtinha pode ser? Pode, olha o que você quiser Uma curtinha Então essa poesia que eu escrevi Ela é um Assim É uma história de um menino de roça Que o pai dele era o empregado fazendeiro Mas ele tinha um sonho na cabeça também Só que é claro Ele não conseguiu realizar esse sonho Então Esse sonho diz o seguinte O filho do fazendeiro foi embora pra cidade Um dia voltou Na fazenda médico E passou por esse menino Não falou nada Então ele diz assim Seu moço Por que me olha desse jeito? Parecendo em mim Você lembra a mãe? Eu sou aquele menino Que nasceu aqui na fazenda do seu pai O senhor passou por mim Não quis me cumprimentar Eu até já sei Por isso o senhor não precisa explicar É que a minha mão tá calejada De tanto trabalhar na enxada Em plantar e coer Mas o senhor se esqueceu Que enquanto estudava Aqui eu tava Plantando e coendo pro senhor Comer todos os dias Agora o senhor é um doutor Nem imagino como fico contente De saber que tem um diploma na mão Porque comigo foi o contrário Eu também queria ser um doutor Mas o meu pai não tinha condição Por isso um trabalhador de roça Um caipira Não sei dizer pro senhor Essa minha triste sina Mas eu quero dizer Só mais uma coisinha pro senhor Seu moço Eu também sonhava ser um doutor Na medicina Então essa é a história De um menino Que eu falo por mim Porque eu estudei na escola de roça E vim embora pra Caçapava Porque a escola de roça Não tinha condições de estudar Porque chovia muito A professora ficava 15, 20 dias sem ir lá Porque ela ia a cavalo Então rodava a ponte Como é que ela ia passar Então quando eu cheguei Com Caçapava Entrei no Rui Barbosa Pra mim 2 mais 2 era 5 Então 3 Entendeu? Eu tava no terceiro ano lá Vim pra cá entrei no primeiro Porque eu não sabia nada Mal sabia fazer meu nome Você quer saber? Quer dizer Então daí Eu fui estudando Estudei Fiz o que eu pude fazer Ao chegar onde cheguei Mas eu comparo Isso que eu falei aqui Do que eu era E do que eu Se tornou né Certo? Então por exemplo Eu tinha vontade de ser um doutor Mas meu pai não tinha condição Mas não precisa o pai ter condição Se você também tiver uma força de vontade E se pegar Você também chega lá Também chega Entendeu? Tem uma frase que você falou Do Caipira Aquela lá Vamos encerrar com essa aí Que essa aí é muito boa O Caipira O Caipira tem um ditado Que diz assim Eu ando de escarcho E marro a caixa Com o imbira Sedotou é fácil O difícil é ser Caipira Vamos encerrar com isso? Beleza Obrigado cara já Depois não conversa mais Valeu, ficou muito bom viu? Tchau 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 Tchau